Desperte para uma realidade de abundância, com a frequência que transforma seu fluxo de prosperidade em algo surreal. Este som especial promete riquezas indescritíveis para quem se comprometer a ouvi-lo todos os dias do ano. Sinta a energia da prosperidade fluindo para você a cada dia. Persista, pois a verdadeira transformação requer dedicação. Ao finalizar este ciclo, prepare-se para uma mudança extraordinária. Em sua vida financeira, mantenha-se focado e ouça até o fim. Cada dia, aumenta a potência da frequência, abrindo caminhos para uma prosperidade além da imaginação. Música 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 Música